Jornal da Manhã. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde, estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha e neste sábado que domingo não tem futebol, né? Vai ter só na segunda aqui no Beira Rio, o Internacional enfrentou São Luís pelo gauchão, eu tenho um convidado pra lá de especial, pra lá de especial, ele é tão especial, que ele foi eleito mesmo sem ter sido campeão, o melhor técnico do futebol brasileiro de dois mil e vinte. O cara tirou leite de pedra, porque se a gente for parar pra olhar, o Internacional começou a competição e não constava no no rol dos favoritos e o homem conseguiu fazer o Inter ganhar nove jogos seguidos, foi perder o campeonato por um ponto e um gol. Puxa vida, que campanha, hein? E pra surpresa geral, o homem hoje não tá em clube nenhum. Abel Braga, que prazer rapaz, te receber aqui no Paredão. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho, foi uma coisa maravilhosa e por um detalhe não veio o título, né? Abraço, Guerrinha. É, cara, alguém merece esse, todo esse louvor, somos jogadores, né? Um verdadeiro time de, de operário, eh, operários que, sinceramente, cara, os caras iam até a última gota de suor e sempre acreditando, incrível, é simplesmente incrível, eh, você viu isso, no, 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 até faltando dois jogos pra acabar e principalmente nesse penúltimo jogo, foi quando o Flamengo, com três minutos, nós já começamos a mil, segundo tempo, e com três minutos já expulsaram o Rodinei. E é justamente o tempo onde o Flamengo normalmente cai. E você viu o o brilhantinho dos jogadores, tal. Depois ficou aquele jogo louco, né? Aquelas, todas aquelas consequências no jogo contra o Corinthians. É, aliás, vou falar uma coisa, se o Corinthians jogasse sempre da quela maneira, com certeza, tava direto na fase de grupo pra libertadores. Mas é isso, a gente fala um time de operário porque os caras tem uma relação humana muito grande entre eles, muito bom, a relação com a comissão técnica, eh, a própria direção que entrou, claro, tinha uma relação incrível com o Marcelo e o Alê, mas esse pessoal que entrou, tanto o Sando como o Patrício, procurando eh, sempre interagir, aquela coisa toda, tanto perto, tanto próximo, eh, tava tudo correndo bem, porque eles deixaram o trabalho fluir e foi pena, cara, foi pena porque é um, é um clube desse tamanho, é um clube que já passou por históricos inacreditáveis de conquista de brasileiro e que é tirado da mão grande, né? É tirado da mão grande, isso, a gente conversa com qualquer torcedor colorado, qualquer foto que eu parava pra tirar com alguém na rua, em restaurante, os caras só, pô, vamos ser cantando brasileiro, eles estavam muito convictos, entendeu? Então, isso depois, quando termina, isso te causa uma, uma, uma frustração grande, porque no fundo, nós trabalhamos, eh, pra eles, né? Quando trabalha num grande clube, esse grande clube trabalha pro seu torcedor. Mas, ao mesmo tempo, existe uma confederação que esse clube também, eh, presta serviço, né? Que é a CBF. Então, eu não consigo entender que um clube desse tamanho, em momentos cruciais, se vê totalmente, completamente desfavorecido, por sempre, pelo, pelo mesmo tipo de situação. É, lamentável. Aí vem os, os, os inteligentes da bola, falam, ah, perdeu pro esporte, porra, o Flamengo perdeu pro Ceará aqui no Maracanã. Entendeu? Essas coisas, cara, isso acontece num time que tá lá em cima. É, o legal é, você com esse time de, de, de garotos, pô, num ataque de dezenove anos, cara. Caio, Yuri e Pachete. É, você chegar num time de milhões, como é o Flamengo, jogadores de nível altíssimo, no penúltimo jogo e tendo com, com vantagem na classificação. Aí, os caras te faz aquilo com três minutos, entendeu? Segundo tempo. E é o tempo que nós iremos voar, porque nós, aquilo foi, aquilo foi combinadinho, dá o primeiro tempo a bola pra eles, fechamos, fazendo sempre o balanço lá do, da bola e deixa eles, que no tempo eles caem. E nós começamos o segundo tempo a duzentos por hora. Em dois minutos já dava pra ver que ia ser muito complicado. Aí veio, veio a atitude ridícula, né, daquela expulsão. Aí meu, o presidente, né, o Alisson falou, foi na CBF escutar o VAR. Escutou a guarda de juiz, vi bola, vi bola, vi bola. Falou três vezes. O alfilhado tá de frente a mim. Falou assim, se você viu o bola, ele tá amarelo. Aí o VAR chamou, cara, chamou. E colocou, inclusive, não, teve sola. Inclusive, como colocou em câmara lenta, né? Então, é, muita sacanagem. Muita sacanagem. Não, 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 não dá pra explicar, não. Abel, nós vamos falar sobre o Inter mais à frente. Agora, pra quem não te viu jogar, como é que o Abel caiu no mundo do futebol? Cara, eu, assim, o futebol foi minha loucura, né, meu, apesar que eu morava aí em subúrbio, eu soltava pipa, jogava bola, eu rodava peão, jogava bola de gole, tudo isso. Mas a minha loucura era o futebol, eu morava numa praça, né, só residências e no meio. Tinha um campo, um campo, não tinha campo com baliza, nada, mas um espaço muito grande, uma praça enorme, pra ser irmã Paula, na Penha, e existia muitos campos ali de pelada, na Vila da Penha, Praça do Carmo, em Blés de Pina, tinha muito campo e nós tínhamos um time de molecada dali muito bom. Então, aquilo era pelada todo dia e, no final de semana, ia pra jogar contra o time e tal, eu era atacante, sabe? Aí, um dia como eu e mais dois amigos. Mas tu era, tu era atacante de velocidade ou era atacante centralizado? Não, não, mas não, na berra, porque garoto era rápido. Ah, era? É, mas era garoto, também tinha esse tamanho todo. Eu só tô te falando de treze anos, doze. Aí, cara, nós fomos, eu e mais dois amigos fomos treinar na portuguesa, de onda, tipo, a semana de treinar, um cara viu a gente jogando, falei, pô, dá pra ir treinar, aí fomos. Ficamos lá treinando, aí, um dia, pô, o cara falou, chegamos da Penha de ônibus lá, e o cara falou assim, treinador, pô, não dá pra ter treino, cara, os zagueiros não vieram. Eu falei, pô, eu vou treino de zagueiro, cara. Pô, vindo a Penha aqui na Ilha do Governador, agora não vou, vai ter treino? Aí, o que eu faço aqui? Pô, nesse meio tempo, chega um amigo do meu pai, fala com o Pinheiro, que ia levar lá um garoto, atacante, não sei o quê. Cheguei lá, o Pinheiro começa formando o time pra ver o treino, pra atacante, falei, não, sou zagueiro. Era grosso pra caramba, era grosso. Já chegou me dando duro, eu falei, ah, o cara vem aqui, você faz isso, faz aquilo, quer atacante, chegou até o zagueiro. Sou zagueiro, pô, eu nunca falei pra ele que sou atacante, pô. Eu nem sabia que ia treinar aqui. Aí, fiquei, cara, fiquei, já jogou o primeiro jogo uma semana depois de, entrei na lateral direita, mas depois fiquei na nave, aí, logo, logo, foi muito rápido, isso foi em meia oito. Aí, já meia oito, fui campeão carioca de juvenil, não tinha nem hoje na época. Aí, setenta e um, já fomos campeão de câncer, já fui capitão da seleção. Aí, setenta e dois, já vi a Olimpíada, pré-olímpico, fui me fechudo. Então, não era, não podia ser mal, um jogo anoto. E só joguei em time grande, pô. É, o Luiz Felipe disse que era um grande zagueiro, né? E que a imprensa fala mal dele, que ele era tosco. Não, 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 o Felipão tá mentindo, pô. Sim, grande zagueiro, ele é grande no tamanho. Porra, não, 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 não. Felipão é um, o coração dele é muito, muito bom, muito generoso, um cara espetacular. Mas se dizer que o Felipão jogava pra Satanás. Abel, o primeiro contrato profissional foi no Fluminense? Foi no Fluminense. Fiquei lá de meia oito até setenta e seis, quando eu fui pro Vasco, aí fiquei três pra quatro anos no Vasco e depois fui pro Paris Saint-Germain. Depois cruzei ele é Botafogo, essa foi minha carreira. Pois é, eu ia te fazer essa pergunta. Como é que é sair do Rio de Janeiro e pro Paris Saint-Germain? Uma vida completamente diferente, uma cultura completamente diferente. Como é que funcionava isso naquela época na cabeça? Hoje é uma coisa normal, menino sair daqui pra Europa, mas aquele tempo não era tão comum assim, né? Ah, mas eu assim, eu 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 vim de uma de uma família, né? Legal. Ninguém tinha, né? Nem uma classe média, quase uma classe média, então a única obrigação minha dos meus irmãos era estudar, se formar, essa coisa toda. É a única coisa que o meu pai queria, cara. Nunca não estou humilde nada, mas, quer dizer, nós tínhamos um estudo. E isso, cara, quando veio a pergunta se eu queria ir, o cara vinha jogar, não sabia nem que jogo foi que eles me viram jogar? Eu já comecei a imaginar, porra, exatamente isso que você falou, que eu não vi como imbecilho. Eu falei, não, cara, é isso. Eu conheci essa cultura, aprendi a falar uma outra língua, que eu falo bem francês até hoje, e ganhei muito mais do que ama no Vasco, apesar que era pouco na época, né? Na época não, era bom. Agora é nada. Na época eu ganhava 10 mil lá, ou 15 mil dólares. Era um negócio incrível de dinheiro. Sim. Me deram, pagaram apartamento, me deram um carro. Então aquilo ali, pô, mas aquela cultura, né? Tinha três anos de contato, fiquei dois. Foi uma experiência incrível, cara. Então isso tudo, pra mim, é, sempre foi muito, muito fácil. Eu como senador, foi onde eu mexi muito de um lado pro outro. Só pro subal, foram seis anos e meio. Depois, quase quatro anos no Emirados Árabes. Então, aí, quantas vezes aí, sete vezes no Inter, eh, duas vezes no Santa Cruz de Recife, eh, uma vez no Vitória, uma vez no Bahia, eu nunca, nunca tive, eh, problemas de adaptação em lugar nenhum. Depois, como treinador também, pro Olimpíaca de Marseille, que é uma cidade incrivelmente fantástica, que vive futebol, mas vive também de máfia, né? São culturas, coisas que tô aprendendo, cara, que isso aí não tem preço. Eu não consigo, aí, escutar, como eu já escutei, um jogador brasileiro, dizia que, ah, melhor que ter um lugar tal que não tinha feijão. Porra, tá brincando, cara. Manda buscar o feijão. Não tem desculpa que não, não, né? Sei lá, sei lá, não dá pra mim, não dá. Então, hoje, tá bem, ficou uma coisa normal, né? Porque é uma coisa mais, mas, sinceramente, nem quero falar organizada, né? Porque também é o tamanho desse país. Então, o problema aqui, se torna mesmo realmente complicado, são as viagens. Mas você tem uma coisa mais organizada, né? Um critério, é, é que eu te digo, até intensidade diferente, sabe? Um respeito muito maior. Hoje, cara, a gente, sinceramente, treinador, jogador, diretor, ninguém é mais respeitado. Agora, tu, você é aquilo que as redes sociais acham que você é. Então, é assim, cara. E eu não dou esse direito, eu não julgo as pessoas, eu não dou direito de ser julgado. Posso ser julgado pelas minhas ações como treinador, ninguém é obrigado a gostar. Abel, me diz uma coisa. Hoje, uma coisa, não, pera aí, ganho, uma coisa que eu não, eu te juro por Deus, cara, eu vejo que minha vida é futebol, eu amo futebol, eu vivo na treino, vendo futebol, mas não vejo futebol, mas com som, não ponho, eu não consigo, o cara tem que tá me dizendo aquilo que eu tô vendo. E ele fica assim, tu acha que o José, o fulano aqui tá mandando que o José tem que substituir fulano de tal. A outra dizendo que o cara tá, escalou mal. Tá feito, eles estão transmitindo o jogo ou tão olhando a rede social? Pô, não dá, certo? Não dá. Esses dias, esses dias eu tava, esses dias eu tava, eu tava ouvindo, tava vendo um futebol e o comentarista não veio ao caso e disse assim, olha, o time começou no, isso tinha seis, sete minutos de jogo, o time começou no 4-2-3-1, ali não começou bem, agora melhorou, porque agora passou pro 4-1-4-1. Digo, mas para aí um pouquinho, isso não é jogo do bicho, entendeu? Não é assim, a coisa funciona, mas tudo bem, vamos lá, vamos embora. Abel, deixa, e quando é que caiu a ficha que o Abel seria treinador de futebol? Quando tu ainda estava jogando ou amadureceu essa ideia depois? Não, não, tava jogando, tinha mais, ia jogar mais um ano, no Botafogo, foi onde eu paria, onde comecei e o Luiz Fernando Catapan, que era um vice-presidente na época, eles contrataram o Jorge Vieira, pra treinador, e ela falou comigo, cara, você acabou de falar aí pra mim, mês passado, e ia jogar até dezembro, depois ia parar, porra, porque tu não para agora, fica com o filiado Jorge, tal, tal. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, acho que tem razão, porque eu tinha problema já no joelho, tinha que todo dia fazer musculação, e o joelho inchava, e fazia punção, tira o líquido, pô, né, brincadeira. E peguei o telefone, liguei pro Jorge, né, e falei, Jorge, me ofereceram isso aí. Aí ele falou pra mim, não, vem que é tua grande chance, cara, você vai começar, você ter na parte defensiva, e você no dia do jogo dar a palestra sobre a parte defensiva. Cara, foi um cara fantástico, né, esse incentivo que ele me deu, porque ele me deixou logo à vontade, porque eu era capitão da equipe, então, a nível de relação com os jogadores era incrível, e eu fiz também com que essa relação dele se tornasse forte também com o grupo. Aí veio uma Copa do Brasil aí, duas meses depois de trabalho, duas meses e meio, e perdemos pro Náutico, Maracanã. Cara, aí mandaram o homem embora, eu fiquei louco, eu fiquei maluco, eu fiquei transtornado, eu falei, vou voltar a jogar, não quero mais. Pois tinha dois meses que eu tinha parado, talvez eu tinha engordado um pouco. Aí, aí o presidente, né, o Tema Doutor de Castilho, e o próprio Jorge, não, cara, ele tá te dando, você vai dirigindo aqui no domingo, pega, cara, pega, é tua chance, pega e eu não sabia o que fazer. E o Jorge, eu tô te pedindo, cara. Porra, você não veio perguntar se eu te aceitava, você, porra, tu leva gente, eu tô, porra, peguei logo num, 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 num Botafogo e Vasco. Um quinze minutos, tava um a zero, Vasco e o Leís, quase zagueiro, tinha sido expulso. É, os caras liam aqueles repórteres todos, né, Kleber Leite, a Folinho, Jani no banco, com a latinha, e aí, pra botar quem? Eu falei, não vou botar ninguém, cara. Mas como foi expulso zagueiro, não vou botar ninguém. Eu não falei o que que eu ia fazer, mas eu fiz na hora. Eu, eu recolhei o Ademir Fonseca, o alemão, que era o segundo volante, ele veio pra primeiro, e o Renato, aquele jogou no São Paulo, pra moço, que era atacante, eu trouxe ele pra meia. E só fiquei com os dois atacantes do lado, sem sempre a noite, ganhamos três a um. Aí foi. É assim que começou a minha história. Que maravilha, cara, que maravilha. Abel, aqui não tem, aqui não tem acréscimos. Chegamos ao final do primeiro tempo do Paredão do Guerrinha, dá um tempinho aí, vamos trocar o fardamento e voltamos agora pra falar do segundo tempo e vamos voltamos, vamos falar muito de Inter. Espera aí que a gente já vai. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha, hoje nesse sábado, recebendo o grande Abel Braga, que contou histórias fantásticas aí da sua vida de jogador, sua vida de treinador. Me faltou fazer uma pergunta. Qual foi o maior companheiro de zaga que tu teve, Abel? Ó, assim, jogando mesmo, jogando mesmo, apesar dele ser, ele era muito mais viril do que eu, mas o cara era excepcional, era o Geraldo. Viver da América pro Vasco e aquilo, aquilo, o Fluminense não era, mas o que jogou, o que eu joguei, às vezes, do lado dele, cara, um dos caras mais fantásticos, eu já vi como zagueiro, era o Assis, jogou no Fluminense. Esse cara era um negócio absurdo, jogando bola, e não era alto, até, assim, como tipo, o Gamarra, ligeiramente mais baixo, mais rápido. Eu, eu, eu nunca vi nada igual. Incrível, incrível. Tu é de opinião que, tu é de opinião que uma zaga tem que ter um que afina e um que engrossa? Não, 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 necessariamente não. Agora, isso, normalmente, há um complemento, né? Você começa a ter uma fada de bola mais acentuada por um lado do campo que por outro. Eu tenho esse hábito, e quando eu acho que um zagueiro não sai bem com a bola, eu mando na cena de bola marcar o outro, pra forçar, sair ali, pra depois pressionar. Mas, por exemplo, você viu que uma zaga do Interfito foi muito, com muito ledal, acabaram durante muitos jogos os problemas de gols, quando ficou molido e o Cuesta, né? Isso é uma característica completamente diferente. E são dois excelentes zagueiros. quando você foi convidado, foi convidado não, você disse que foi convocado, e é verdade, pelo Marcelo Medeiros, pra assumir o Inter, muita gente aqui achou, diz assim, o Abel é maluco, o Abel vai sair do Rio agora pra treinar três meses, quem é o treinador que aceitaria isso? Como é que, explica pra nós, como é que tu aceitou isso, só por ser colorado, por ter essa ligação com a direção, ou tu olhou lá e disse, não, não, eu, eu acho que esse time aí dá caldo. É, foram quatro meses. Foi, foram, foi, foi tudo um pouco, entendeu? Mas a coisa mais, nesse momento, duas coisas pesaram muito. Primeiro que era o Inter, e naquele momento aí se tinha uma, uma, uma certa ilusão, muita gente falou pra mim, pô, tá maluco, vai pegar um clube, tá em primeiro, cara. O Inter tava na tabela em primeiro, mas na, no percentual, em pontos não, não era o primeiro, pelo número de jogos, pelo número de pontos. Mas, aquilo ali, você já colocou, uma das coisas foi justamente, eh, seu Inter, né? Essa, essa, essa empatia que existe, cada uma coisa mesmo, incrível. E outra, foi que é como se eu tivesse devendo, eu não estava devendo, porque eu nunca fiquei devendo nada ao Inter, né? Mas eu me sentia um devedor, uma atitude do Marcelo Medeiros, entende? Foi naquele jogo que nós perdemos de cinco, na frequência, cinco balão pra frente, deram cinco gols. O Dias eu tô expulso, e acabou o jogo, eu falei, porra, não, cara, como é que a gente vai chegar em Porto Alegre? Vergonha, que coisa, e aquilo, né, ele, não, não, ele, Giovani, o Giovani era o presidente, ele era o vice, não, 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 não vai sair, não vai sair, não vai sair. E me comecei a não sair, e o jogo seguinte seria o Fluminense, em Beira Rio, e foi quando eu coloquei o Alisson, depois não tive mais condição de tirá-lo, ele foi muito bem, mas a partir dali não perdemos mais, né? Acabamos classificando direto na fase de grupos da Libertadores. Porra, aí foi tudo aquilo que eu pensei, imaginei, eu falei, caramba, vai ter eleição, né, o Vitória, eu ia ganhar, eu falei, porra, vou disputar o Alisson Libertadores, e sem os dois grandes da Argentina. Aí foi, ah, vamos amar o Alisson Libertadores. Comecei a falar isso, cara, como acabou o jogo lá contra o Figueirense, lá em Florianópolis, né, aquela vitória, eu falei, não, falei pra minha mulher, porra, vai vir o Alisson Libertadores aí, não tem boca nem rir, o ano que vem, esse tipo, vamos ganhar isso. Cara, aí eu não fui chamado, foi a única, realmente, decepção assim que eu tive a nível de Inter. Depois do Vitória me ligou, eu tava, já tava em Nova York, né, Miami, Orlando, não sei. Porra, onde é que tu vem? Eu falei, e pra onde? Não, cara, vocês me convidaram, eu já fiz a minha mudança pro Rio, tô viajando com a família, mas agora não vou. Aí voltei pro Emirados Árabes, né, 2015, também já tinha possibilidade. Então, é isso, cara, eles dão aquela atitude do Marcelo, do Giovanni, como, eu não podia dizer não ao pedido dele, né, dele, do Caetano, ou do, depois vim conhecer o Alê, que eu não conhecia assim pessoalmente, outra figura simplesmente espetacular. Então, é assim que, é assim que aconteceu, e assim normalmente que tudo acontece nessa relação a Belo e Inter. Agora, eu consegui concretizar uma coisa que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar, que ia ser o cara que mais dirigiu o clube na sua história. Isso pra mim não tem, isso é quase que visionário, é um negócio assim, sabe, é meio surreal. Isso me encheu, me encheu de orgulho. Eu tô aqui agora até olhando aqui pra placa que o presidente agora me deu, bem bacana, e tá aqui a bola do jogo, né, todos os jogadores autografaram pra mim, no 338, mas agora já são 340. É um número, né, Abel? Puxa vida. Abel, depois de ter vivido tantas emoções, tantas alegrias, tu ficou decepcionado, é, em não continuar no Inter depois de tudo que tu fez no último Brasileirão? Não, Guerrinha, sinceramente não, eu, eu, é assim, ó, pô, tinha eleição, então, como o campeonato acabava em fevereiro, Marcelo, pô, vamos fazer um contrato pra fevereiro, mas não significa que você vai continuar, ó, depois da eleição. Ah, claro, beleza. Eu queria, tipo, eu tô indo pro Inter e tô, é, naquele meu, meu, do meu sentimento, eu tô pagando uma, uma dívida ao Marcelo. Não ia deixar ele ali sem, tem um treinador que ele confiava. É, então eu entrei sabendo e veio eleição, o primeiro jogo que eles foram foi contra o Bahia, e o presidente pediu, vamos, vamos conversar, vamos ali um pouquinho, aí, sentou eu, ele e o Patrício, ó, até o dia vinte e cinco, tá tudo, tudo que tá aí no seu contrato até o final do campeonato, tranquilo, sem problema nenhum, papá, vamos lá, aquela coisa. Beleza. E eu não quis me aprofundar muito aí, presidente, pô, mas tem jogo, eu vou te ficar agora, falando muito sobre isso, ele foi super educado, né, como o Patrício, sem problema zero. E eu entendo que a partir do momento que ele foi eleito, ele achou que não tava legal, ou queria fazer mudança no clube, ele tem todo direito, né, então se ele já tinha conversado com o treinador, acertado, isso é problema zero. Eu não saí magoado de maneira nenhuma, eu só achei que chegou um determinado momento, por exemplo, eu perdi, perdi de ir pro Nasser, de Dubai, que é um dos clubes mais tradicionais do Dubai, é um grande clube, porque eles queriam que eu fosse naquela semana, eu falei, peraí, cara, o campeonato aí faltam dez jogos ainda, tal, agora tão faltando oito, essa aqui vai acabar dia vinte e cinco, eu não vou largar o time assim, o negócio tava começando a engrenar, e inclusive naquele jogo do Bahia foi um jogo que foi um divisor de águas muito, muito bom pra nós. Só achei que depois daquela sequência, sabe, a única coisa que eu concordei, é que poderia ter sido chamado, nós já temos um acordo com o treinador, isso é problema zero pra mim, eu entrei sabendo, mas não foi me dado esse toquezinho, entendeu? Foi isso, cara, não se passou nada, ele tem o direito, ele fez, ele contratou, maravilha, cara, é um cara do bem, cara muito do bem, o presidente é um cara muito do bem, a gente tava, agora que tava com mais tempo, né, dois meses já de convívio, a relação já tava muito legal, isso fica assim, tu não conhece muita pessoa, ele não te conhece também, eu conheço a entender o jeito dele, conheço a entender meu jeito, mas uma pessoa do bem, cara, sim, sim, esse problema de ter acertado já com o treinador, ele também não ia imaginar que aconteceu o que aconteceu, cara, e nós íamos ficar disputando título até o último jogo, porque a verdade é o que você falou, ninguém pensava nisso, então ele tem esse direito, cara, não tem, não posso tirar o direito do presidente, eu acho assim, poxa, Bel, eu já tenho uma palavrada com o cara, eu já tenho um contato assinado, só isso, e eu ia me sentir bem, bem, porque eu sei que isso é uma coisa absolutamente normal. Abel, e tu chegou... Por isso não teve mágoa, entendeu? Por isso não teve mágoa nenhuma. E tu chegou a ser sondado pra exercer outra função no Inter ou isso não aconteceu? Que muita gente diz que tu, teu nome foi cogitado pra ser coordenador técnico, gerente de futebol, coisa desse tipo aí. É, exatamente, é um diretor técnico, mas não, isso aí eu escutei de outras pessoas, não escutei do presidente, nem do Paulo, que também tá fazendo um trabalho muito bom, muito legal, pode ficar tranquilo, é um cara de um comportamento exemplar, estudioso, observador pra caramba, saiu um que era o melhor do Brasil, entrou outro que é muito bom, o Caetano é muito bom, não tenha dúvida disso. Tinha uma reunião na sexta-feira, depois do jogo, né, e eu, como eu já comuniquei na roda ali no final do jogo, eu não iria ficar, eu tinha um voo de meio, por causa daquele prêmio da CBS, pra voltar pro Rio, eu falei, claro, eu vou reunir, às sete horas da manhã, não tem porte, e, então, alguns amigos me falaram que iria ser me feito convite, mas, isso é a mesma coisa que, pô, vamos encerrar a tua carreira, não, não é assim, eu que vou dizer, a hora que eu, ó, não quero mais isso aqui, não quero mais o campo, aí, sim, vai, vou tentar fazer outra coisa no futebol, porque no mundo é o futebol, mas não houve o convite, não houve nada disso, sem, né, nem, 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 não sei, na minha cabeça não passou, e acho que não há deles, sabe não, também, né, ninguém, ninguém me falou nada. Então, rapidinho só, nesse tempo agora, nesse pequeno tempo, tu já tá namorando com alguém, ou tu continua separado, continua tranquilo, em casa ninguém te ligou, ninguém tá interessado, tu tá esperando, o que que vai acontecer com o Abel? O Abel tá assim, já comecei minha caminhada nas praias, né, já três dias consecutivos, um calor desgraçado, aqui o negócio tem uma complicada, né, também, tudo fecha amanhã às cinco horas, não abre bar, não abre restaurante, quer dizer, só vamos trabalhar pro almoço, é, mais ou menos como aí, né, você não circular depois das vinte horas, que depois das vinte e três, é, tá meio complicado isso, mas eu tive algumas, algumas coisas que podem dar certo ou não, é, no Emirado dos Árabes, vamos ver, não, não, eu, 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 eu não fico preocupado pensando no amanhã, não, as coisas na minha vida sempre aconteceram, como aconteceu agora, sabe, ida, né, no passado, surpreendente pro Inter, e até a própria Feira do Poder, né, foi um negócio assim, também inesperado, é, as coisas surgem, as coisas aparecem ou não aparecem, eu, 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 sabe o que é legal? É isso, eu tô bem comigo mesmo, entendeu? Porque, lamentavelmente, a gente escuta muita bobagem, muita besteira, e eu não leio e não escuto sobre o meu time, o time que eu trabalho, já falei isso diversas vezes, aprendi isso com o meu grande mestre Rubens Minelli, eu não leio, eu posso tá passando aqui um, rendo aqui no, o ponto com, o Globo Esporte, não sei o quê, e a notícia do Inter, eu vejo o texto, não abro, aí abro do Flamengo, abro do Palmeiras, abro do Corinthians, abro do Grêmio, abro do Atlético, não importa, dá uma lê, vê programa esportivo, nada disso, nada disso, porque você começa a ficar com sentimento ruim em relação às pessoas, isso não é, não é legal, entendeu? O cara tá ali, pode falar, é teologial, te criticar, mas, lamentavelmente, por esse lado latino que nós temos, a notícia ruim aqui, ela vende muito mais que notícia boa, então, é melhor você ficar a par, né, porque já tem uma vida pública, eu não tenho Instagram, não tem nada, 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 tem o Zé Isabel Braga Oficial, tudo mentira, tudo fez, é, não é assim que eu tô levando minha vida, sem tipo de preocupação, é, a preocupação e dor, já sabe qual é que eu tenho, já, não, não vai curar nunca, mas tô levando minha vida muito bem, graças a Deus. Abel, nós estamos chegando no final do paredão, nós poderíamos conversar, mas dez meses, doze meses, um tempo, muito tempo, e eu vou te fazer duas perguntas que eu faço pra todos os meus convidados. O que que tu fez na tua vida profissional ou pessoal, que tu não deveria ter feito? E o que que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? É, uma coisa que eu não deveria ter feito, eu podia ser um pouquinho mais, ter me sacrificado um pouquinho mais, porque eu me formei em economia, e óbvio, obviamente já entrava, entrei, né, no segundo ano de direito, e foi justamente quando eu fui pra França, eu terminei em 78, comecei o primeiro semestre de direito, já entrei no segundo ano, porque sempre, eu disse desde criança, que é o que eu queria ser quando crescer, era advogado, eu gosto de justiça, entendeu? E depois fiquei dois anos em Paris, aquela coisa toda, me empolguei com a cultura, me empolguei com a língua, aí vim pro Cruzeiro, quer dizer, Belo Horizonte, quando eu vi em Botafogo, eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais, e mas podia dar pra fazer o curso, terminar o curso de direito, então isso é uma das coisas que eu me arrependo de não ter feito. Cara, eu não sei te falar. Quem sabe um concerto no piano, hein? É, pode ser, seria fantástico, mas o piano às vezes assim, eu tô até, o piano tá esquecido. É? Eu esqueci um pouquinho o piano, não é, eu tenho piano em casa. Eu sei, tu não desestressa com o piano? Não, não, desestresso muito, mas me dá um, porque, assim, meu filho faleceu de prender o piolão, tava prendendo a guitarra, e de vez em quando eu tô pegando o piano e ele o violão. E eu sento ali e não consigo, eu choro. É, velho. Isso não é fácil. É tudo. É. Abel, obrigado pelo papo, saúde, muita saúde, te cuida, máscara, álcool, sem aglomeração, que vai aparecer aí novas oportunidades e a chance de voltar a ser campeão não é pequena, porque esse é o teu dom, é ganhar títulos. Obrigado pelo papo, meu amigo. O prazer foi todo meu, Guerrinha, e as pessoas aí, principalmente o, um grande, uma das maiores pessoas que eu conheci, não só de carinho, de amizade, mas de competência, que é o Carraveta, e o Hélio, assim, escuta, lê tudo, e ele me falou muitas vezes, de quantas vezes, não sei, número, acho que você comprou algumas brigas minhas, então também quero deixar aqui o, minha gratidão. Tá bom? Um grande abraço, amigo. Obrigado, obrigado, um abraço, termina aqui o Paredão do Guerrinha. Eu vou dizer de novo, em segunda-feira, Inter e São Luís no Beira Rio. Agora tem show de bola. Amanhã muita informação sobre futebol. Quer saber quando é que volta o Paredão? Semana que vem, claro. Tchau. Música Música Música